Naquela noite ao despedir Sentias frio e não estavas bem Já era tarde, tínhamos que ir Um projeto, uma palavra, tudo bem Sempre com uma brincadeira Um aldeus, um aperto de mar A ideia da casa era a primeira Paixão certa no seu coração Partiste, amigo, partiste Deixando muita gente a chorar Ver um amigo partir a sempre triste E que deste tenha bom lugar Partiste, amigo, partiste Deixando muita gente a chorar Ver um amigo partir é sempre triste E que deste tenha bom lugar Música Céu dos amigos, Jack Sebastião Foste um amigo do coração Alguns anos já se passou Desde que a morte te levou As tuas músicas serão sempre lembradas A tua alegria estará sempre vivida Nas rádios e televisão serão tocadas Adeus, amigo, partiste Adeus, amigo, até um dia Partiste, amigo, partiste Deixando muita gente a chorar Ver um amigo partir é sempre triste Música E que deste tenha bom lugar Partiste, amigo, partiste E que deste tenha bom lugar Partiste, amigo, partiste Deixando muita gente a chorar Partiste, amigo, partiste Ver um amigo partir é sempre triste Partiste, amigo, partiste E que deste tenha bom lugar Música 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 Música